E aí É Para mim tem um mini Como se fosse o bar da fábrica Então eu coloquei um baltãozinho Que tem um sistema de refrigeração Já da câmara fria com as torneiras saindo Eu tiro seis tipos diferentes simultaneamente Eu vou fazer Tem custações E aí também Eu estou fazendo diferente que na época não tinha Eu vou colocar umas versões dela Já que lá vem o cacau Aqui É a parte mais de alvo xerifado e salada de malte Então eu guardo as frações de malte aqui Como eu fiz ontem Vai se enriquecer mais duro Você não sente tanto sabor Esse segundo aí, mas esse daqui É malte de chocolate Ele é bem torradinho Agora uma coisa Esse daqui tem três torrefações Escuronas assim, essa daqui é Menor né Ele chama carafa um, tem um, dois e três Esse é chamado chocolate e o três é chamado café Ele é bem pretão, bem torrado Aí quando você come assim, dá a impressão que dá para passar Moer e passar tipo um café né Só que eu fiz em... Dá mais fácil fazer com esse Vai mais clarinho e vai dar mais gosto Bem, daí escolhe qual a receita Não sei o que, passa aqui pelo moinho Aposto que está todo mundo com um pouquinho de casca De cevada enroscada nos dentes É isso que a gente quer porque isso vai acontecer É um processo aqui na frente Tá, feito isso a gente aquece a água ali 2,5 quilo de malte a gente faz de água Corrige o pH da água Deixa ali aquecido e vai cozinhando isso por... Tem diferentes rampas para você adquirir diferentes açúcares Da conversão do amido, do grão e açúcar Feito isso, essa parte aqui a gente chama de fundo falso É uma esteira que a gente coloca no fundo Ele tem um segundo fundo rígido com dutos né A gente só dá de uma vez Então essas palhinhas que estão no dente Elas vão formar um filtro, uma cama de filtro aqui em cima Então você vai recircular a cerveja nela mesmo Como ela vai passando nessa palhinha de filtro de casca Que está enroscada nos dentes Você vai filtrar a cerveja dentro da casca dela mesmo A gente, como eu produzi ontem Tem bagaço de malte lá que a gente dá para as vacas Posso até dar um pouco, sim Aqui é a parte de resfriamento E aqui é a parte de aquecimento Não dá para desconegar aqui Está úmido ali Hoje mesmo de manhã a gente já deu A gente produziu ontem Já deu essa fração A gente costuma liberar para o gado em uma semana esse tanto aí Você vai fazer toda a parte de transformação do amido em açúcar Vai filtrar ele e tudo Aí sobra essa casca do que a gente chama de bagaço do malte Esse bagaço é riquíssimo para a alimentação dos animais A importância disso justamente é o aproveitamento do próprio local Onde tu vai estar criando uma floresta E a partir desse espaço Tu tem uma diversidade de culturas ali dentro Culturas que podem ser consumidas na propriedade Culturas que podem ser também De um certo valor econômico que dê para ser comercializado Enfim É uma forma um pouco diferente de se encarar a agricultura Porque tu não atrapalha a floresta Que nesse caso aqui dele Tu repõe a floresta Repõe as árvores que vão ser Clímax futuramente né Mas só que a parte de baixo dele Já está produzindo outras coisas Então esse trabalho aqui segura a água Não deixa perder o material orgânico do solo Dá para produzir várias coisas Enfim É um aproveitamento total do espaço Não apenas do solo Mas também do espaço aéreo Porque a comida da planta vem de onde? Vem da atmosfera Então é um aproveitamento total E uma facilidade de integração das plantas né Que ele está passando daqui aqui E aí depois mais até... E aí E aí E aí